E você, como é que você tem uma passagem dessa com fé, com pedido, com devolução, com entrega? Tem sim, claro. Cara, começa que eu já nasci e tive um problemaço no parto, assim, me afoguei no parto. Acho que enfermeiro, eu não sei, fechou a perna, eu não sei, voltei pra dentro. Teve uma história lá que eu me afoguei, engoli o líquido amniótico, fiquei em coma dez dias, então eu tive a extrema unção. Meu avô foi meu padrinho, uma enfermeira foi a minha madrinha, inclusive não consegui encontrar essa, a minha madrinha. Mas já começou tragicamente, assim, no fio da navalha, entendeu? Dramático, já começou dramático. Barba Sena, domingo de chuva, nove da manhã, 1982, janeiro. Meu médico tava viajando. Pediatra da minha mãe, né? Então foi bem precário, mas... Então, assim, a força da fé, né? O padre que foi lá, a minha mãe, o que ela conta é que... Ele tinha uma mãozona e que daí colocou a mão sobre mim e disse que toda criança que ele rezava sobrevivia. Vá pra casa e descanse, falou pra minha mãe. E o telefone não tocou, né? Porque minha mãe tava exausta já, imagino, dias e dias. E aquela precariedade no hospital, na verdade, porque era antigo. Era um hospital equipado, mas houve um problema lá. Acho que é muito mais de falha humana do que falha técnica, assim. Mas, de qualquer forma, já começou ali, entendeu? Então eu sempre tive também uma relação de fé muito grande, de buscar. Não só de pedir, mas de agradecer. É importantíssimo, né? Eu não pude ainda fazer um gesto como o seu, assim, de devoção. Mas eu sou uma pessoa que reza todas as noites, todas as manhãs, toda hora. Eu tô meio que rezando aqui, pelo amor de Deus. Mas não só pra pedir, também pra agradecer. E acho que essa conexão com o divino, com o sagrado, ela tá no teatro. O teatro virou um pouco a minha religião. Um lugar pra onde eu vou quase que todos os dias. Onde eu me benzo antes de entrar. Onde eu conecto com as forças ocultas e penso nos deuses de Onísio e tudo mais. Então, tem um sincretismo, sabe? Tem o catolicismo, tem o culto evangélico, tem a umbanda, tem o candomblé. Tudo cabe. O espiritismo, né? Eu já fui muito a reuniões espíritas. Tenho vontade de montar uma peça com a temática espírita. Já pode me chamar. Acabei de fazer o filme espírita, sou espírita. Juntamos espiritismo aqui. Irmão sol, irmã lua. Então, a gente... Acho que é importante ter essa conexão. E nos momentos em que a gente mais precisa, né? Momentos de luto, momentos de muita dor, de solidão. Se você não consegue se conectar com o divino, o sagrado, fica mais difícil. Eu comecei a fazer psicologia com 18 anos. Eu tive uma crise nesse sentido da espiritualidade. Porque eu sempre fui um cara... Eu sempre acendi vela, sempre rezei, sempre torci por alguma coisa, oração. E a psicologia, o Freud, o Freudão, ele traz aquela ideia... Mais lógica, né? Da ilusão, aquela ideia de que a religião é uma criação da nossa cabeça pra gente suportar o mal-estar na civilização. Eu vi um vídeo do Pondé esses dias falando que a religião era... É como uma criação nossa. Mas eu acho que, assim como dizia lá o Shakespeare na peça, fica pedante, né? Citando... Vamos citar Shakespeare. É que existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vanfilosofia. Eu acho que a ciência ainda vai comprovar, e já tem a glândula pineal, que a gente não enxerga... Os nossos sentidos são limitados. Quer dizer que não existam mais coisas, né? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.